A solenidade oficial da Semana de Habitação é uma organização do Conselho de Arquitetos e Urbanistas do Brasil em parceria com o Conselho em Segipe. Nós temos, segundo a Fundação João Pinheiro, quase 25 milhões de moradias precárias no Brasil. Então, essa nossa gestão do Conselho resolveu dar um conteúdo social, dar mais força para aquilo que já vinha acontecendo. Já tem uma lei de 2008 que prevê que a população mais pobre tem o direito de ter assistência técnica para melhorar sua moradia. A ideia é promover discussões com representantes políticos, movimentos sociais e universidade de como a lei de Atis pode ser mais possível como política pública. É um evento muito importante nesse momento em que as políticas públicas voltam a ser uma realidade para o país. Então, é muito importante a gente comemorar 15 anos da lei que tenta assegurar moradia digna para as pessoas mais vulneráveis. Então, é muito importante esse evento, saudar o CAL que organizou. Um dos objetivos principais da Semana de Habitação é discutir políticas de moradia mais acessíveis à comunidade em um todo e fazer com que o alcance da lei de Atis seja cada vez maior. Essa lei é uma lei muito importante porque ela, a princípio, teria, né, a população de até três salários mínimos teria o direito ao acesso a profissionais de arquitetura, engenharia, técnicos que pudessem assessorar projetos, tocar obras. E a gente sabe que faz 15 anos, algumas ações já foram feitas, mas o objetivo hoje é transformar em política pública. A programação foi iniciada no dia 25 de julho e finaliza no dia 29, com palestras e workshops para todo o público, arquitetos e urbanistas. A gente pode discutir um pouquinho a habitação de interesse social, a adequação da moradia da população menos favorecida, né, e dar acesso à arquitetura a todos, né. Cerca de 25 milhões de lares no Brasil têm alguma deficiência na construção. Por isso, o papel da assessoria técnica popular é uma das ferramentas de grande importância da lei de Atis para a comunidade, gerando possibilidades. Aqui na arquitetura a gente debate muito a questão das melhorias habitacionais, né, a importância dos arquitetos nas comunidades, nas periferias, né, dando esse fortalecimento comunitário e também lutando, né, por uma moradia digna, por uma habitação social.